Deus é só uma ideia, Deus é só uma palavra para o homem que não tem autossuficiência psicológica. Para o homem que fica vazio, que não sabe o que é a plenitude do viver, é que vai ficar aí pensando o que é Deus, como deve ser Deus ou o que não é Deus. Quem está vivendo plenamente não tem tempo para isso. Quando o homem está vivendo um grande prazer, ele não lembra de Deus. Ele só lembra de Deus quando todas as autoridades psicológicas, quando todo prazer que é uma autoridade psicológica, deixa de ser um prazer e começa a produzir o desprazer, o homem primeiro começa a buscar autoridades aí, em forma de pessoas, grupos, organizações, livros, para ver se tira o desprazer que ele está tendo e volta a colocar ele naquele mundo de prazer que ele tinha. Quando todas essas autoridades aí também não conseguem devolver a ele o prazer que ele tinha, ele cria uma outra autoridade psicológica aí, que é essa ideia de um conceito pessoal de Deus. Então ele cria Deus segundo a semelhança da própria mente confusa dele, e fica aí se relacionando com essa ideia de Deus, esperando que Deus solucione os problemas dele. Devolva a ele uma situação que dê prazer e a ilusão de segurança. Vai ter que chegar a um ponto de perceber a falácia também desse conceito pessoal de Deus. É aí que separa os adultos dos adolescentes espirituais. É aí que começam a surgir as bases de uma autossuficiência psicológica, que não é neurose, é inteligência em plena ação. Quando me posiciono sobre essa questão de Deus, não é no intuito de se arvorar como senhor de uma verdade. Eu tento simplesmente trocar aquilo que foi percebido durante todos esses anos de busca, de superação, de um estado de ser sempre conflitado, sempre com medo, sempre ansioso, sempre dominado por compulsões, por manias. Então a gente percebeu esse desespero, que foi que criou em nós aqui a necessidade da crença num Deus pessoal. E o que desmontou também a ilusão dessa crença num Deus criado em cima de uma concepção totalmente neurótica. Então esse posicionamento não é de afirmar se há um Deus ou se não há um Deus. Porque eu vejo que não faz sentido nenhum esse tipo de discussão. Se existe ou se não existe Deus. O que de fato existe é o sofrimento. É a insuficiência psicológica. É o vazio. É a ansiedade. É a angústia. É a solidão. São os impulsos emotivos, reativos, que pedem sempre para a gente voltar em alguma coisa que a gente já superou ou para experimentar alguma coisa nova que ainda não tem experimentado. Então, não vejo sentido em a gente ficar fugindo mais pela ideia de defender ou combater uma ideia pessoal de Deus. Uma ideia, seja pessoal ou impessoal, é somente uma ideia. Quando você está com fome, ter a ideia de um suculento prato de comida não mata a sua fome. O fato é a fome. A ideia é uma ilusão. E se ficar preso na ideia, vai morrer de falta de alimentação. Não vai ter a nutrição necessária. E quem sabe, se tiver isso, saiba se isso, que a limitada palavra Deus tenta apontar, seja uma realidade ou não. Então, é pura perda de energia ficar entrando nas ilusões de defesa ou crença numa ideia, mesmo que essa ideia venha de um insight momentâneo que ocorreu no passado, mas que também não está presente aí hoje. O fato é o que está hoje. E olhar o que é que está hoje é que pode nos libertar daquilo que está aqui hoje. O resto é só jogar energia fora. O resto é só jogar energia fora. O resto é só jogar energia fora. nosso futuro é só jogar energia fora. Legenda Adriana Zanotto